Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Passando a semana aí? Tudo jóia? Espero que sim, né? Meus amores, como a tia já havia falado pra vocês, a nossa semaninha do nosso trabalhinho avaliativo, que será feita no nosso livro. E nós estamos iniciando o terceiro livrinho, ou a terceira postila, ou o terceiro caderno, da forma que vocês quiserem falar, ok? Nós vamos fazer o seguinte, então a avaliação de vocês não vai precisar vir aqui na escola pra pegar a folha e fazer os exercícios em casa. Vocês vão fazer em casa, mas nós vamos fazer o conteúdo do livro. Por que, tia Carla? Porque nós estamos encerrando o nosso terceiro bimestre, ok? Então vocês vão fazer na unidade 5, no livrinho de geografia que nós vamos começar, meios de transportes. É um capítulo muito legal, eu sei que vocês estudaram isso, tiveram uma noção de meios de transportes no primeiro ano. Então, é muito interessante conhecer os meios de transportes, qual que é a utilidade de cada um deles, né? Vai ser um trabalhinho bem legal. Frisando, mais uma vez, para os papais, né? Os responsáveis, não ficarem preocupados com a quantidade, porque às vezes vê aquela quantidade e fala, nossa, tia Carla passou um tanto de página. Mas tem mais é leitura, viu gente? Podem ficar despreocupados, é mais leitura pra eles estarem fazendo. As atividades em si são pequenas, são coisas simples pra fazer, nada que vai sugar muito deles. É muito exercício, principalmente essa unidade 5, tem material de apoio. História também tem material de apoio, que é só recortar e colar, entendeu? Tem muito marcar X, tem muito atividades que é pra ligar, então não é nada que venha tumultuar pra vocês, ok? Então, nessa unidade 5, vocês vão fazer igual de sempre. Tem as perguntinhas, né? Vão responder no livro se couber. Vocês vão conhecer os meios de transporte que nós temos. Vamos lá, então tá lembrando. Nós temos os terrestres, que é o carro, o aéreo são os aviões, os aquáticos, né? Que são os navios, submarino, né? Tem os coletivos, tem o meio de transporte individual, que vocês vão ver aí no livrinho. O individual é a moto, é a bicicleta, os coletivos, são os ônibus, né? Tem várias opções aí pra vocês estar conhecendo, pra estar relembrando de novo, né? Então, nós vamos, vocês também tem aí o desafio, que é muito legal essa brincadeira dessa atividade, desafio, coisinha simples também, gente, tá? Tem mais, que já tinha, veio a hora da leitura, super interessante, falando daquele tema da acessibilidade. Vocês lembram que nós fizemos na outra unidade, sobre a lá, a cadeirante, né? Como é que ela faz pra subir num ônibus, né? Usando o elevador, né? Porque é por ela ser cadeirante, não tem como ela entrar pela escada, não é verdade? Então, dê uma lida legal, responda, responda essas questões da hora da leitura aí. Tem os cuidados que vocês têm que ter com o trânsito, crianças. A tia sempre fica frisando isso pra vocês, pra redobrar a atenção de vocês ao atravessar a rua, na faixa de pedestre, cinto de segurança, né? Pra ficar bem atento. Bom, o jogo rápido aí, o jogo rápido, vocês vão ter que ver as atitudes corretas do trânsito, né? E vão fazer, vão fazendo as atividades que estão sendo pedidas aí pra vocês, ok? Tem os sinais de trânsito, conhecer um pouquinho cada sinal, o significado que cada um tem. Tem o jogo rápido, logo abaixo, que vocês vão precisar do material de apoio. Super legal pra fazer, tá? Então, se vocês forem vendo aí, não tem nada difícil. Da página 2 à página 19, é somente essa unidade que vocês vão fazer, ok? Então, qualquer coisa, crianças, tiverem dúvida, tem na página essa atividade de vocês aí, que é... deixa a tia só dar uma olhadinha aqui, na página 12, que vai ser uma brincadeira de vocês com sinal de trânsito. Faça essa brincadeira com o papai e vocês vão precisar do material de apoio também. É uma brincadeira muito legal essa linha de chegada aí, tá ok? Pra vocês estarem aprendendo também um pouco mais sobre a nossa sinalização, tá joia? Então, crianças, peço mais uma vez, façam as atividades, porque histórias, geografia e ciências, vai ser o trabalhinho avaliativo de vocês. Em vez de vir aqui na escola, tirar a folhinha pra vocês responderem em casa, vocês vão fazer a avaliação de vocês, vão ser feitas no próprio livro, nessa unidade, ok? Então, é muito, mas muito importante que vocês façam os exercícios, porque na hora da videochamada, a tia Carla vai fazer a correção, e eu vou perguntar alguns, dependendo das perguntas, vou perguntar pra vocês, vou marcar o nome de quem fez, porque está valendo nota, gente, tá bom? Não deixem de fazer, por favor, não esqueçam, com muito capricho, vocês vão ter um tempinho pra vocês estão fazendo aí, tá ok? Então, ó, um super beijo pra vocês, até a nossa aula!